Música Foi sancionada esse ano a lei de autoria do deputado Silvio Drevec que regulamenta ações de prevenção e repressão em situações específicas de perturbação do sossego alheio. Caberá às polícias civil e militar a fiscalização buscando assim a prevenção da ordem pública. Os estabelecimentos comerciais que funcionarem entre 10 horas da noite e 7 da manhã, pessoas físicas e jurídicas que promovam eventos, espetáculos, particular e público e que possam indicar impacto urbano e ambiental, como por exemplo, poluição sonora devem ter autorização das polícias civil e militar. As ações têm caráter preventivo e repressivo. A lei prevê aplicação de penalidades, entre elas advertência, recolhimento e retenção dos documentos de alvará e licença concedidos, encerramento das atividades e se for o caso interdição cautelar do espaço e multa que será de R$ 200 a R$ 3 mil em caso de pessoa física, R$ 500 a R$ 10 mil em caso de pessoa jurídica. O valor será definido conforme gravidade da infração e o impacto à ordem pública. O prazo para pagamento é de 30 dias contados da data de autuação. Os recursos vindos da arrecadação serão destinados em favor da Unidade Orçamentário Fundo para a Melhoria da Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.